Bem, continuando aqui em Tiradentes, daqui a pouquinho nós vamos fazer um passeio, uma locomotiva. Estão aqui do lado do meu amigo Beto, que está vindo aí com a gente também, ele não veio de moto, mas curte esse movimento todo, né Beto? Estar com os amigos aí eu acho que é tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Uma cidade muito bonita, é a primeira vez que eu venho, entende? Gostei muito. Devo voltar, naturalmente. Agora, locomotiva nunca tinha andado? Locomotiva não, essa é a primeira vez. Isso é muito bom para o turismo, né? É a mesma característica de antigamente, conserva. Turismo gosta muito, é por isso que tem movimento. Agora, como que vem motociclista aqui? Já tinha ouvido falar, logicamente, desse encontro, né? Já, já tinha ouvido aí, famoso mesmo. Aliás, dizem que é entre os dez melhores do Brasil. E agora a gente vai curtir um pouquinho o trem, né? Vamos andar pela primeira vez, né? Você andando aí, mas vamos curtir aí um pouquinho desse trem. E obrigado aí pelo carinho de estar aí com a gente. nessa e conversation, sim. Beleza, é sim. É, sabe? Estamos aqui na locomotiva, estamos aqui a bordo desse trem, essa Maria Fumaça, né? E ao lado aqui dos nossos amigos Monteira, o Zé Carlos Monteira e sua esposa, que estão vindo aí pra passar o final de semana, né Monteira? Primeira vez, né? Primeira vez. E aí veio de motocicleta também, curtindo, né? Vemos cinco casais de motocicleta. E aí a gente veio curtindo, alugou a casa aqui, especialmente pra esse encontro, né? Alugamos a casa toda montadinha, bacana, muito bem tratado. E tá o grupo todo lá, bem montadinho. E aí, como é que é a cegarupa do Monteira? É tranquilo, é tranquilo. Eu tô meio sem voz por causa desse vento frio, mas tá valendo a pena. Tudo muito legal. Muito frio à noite, né? Muito frio à noite, mas pra quem é teresopolitano, dá pra aguentar, legal. Esses vieram de Teresópolis, né? Justamente são 300km, não é isso, né? É quase 300, é quase 300. 290, mais ou menos. Bem, continuando aqui no vagão, aqui no trem. A gente está aqui com o meu amigo Lael, ele trazendo a turma toda, né, Lael? Essa vez você trouxe uma turma maior e é bom participar, né? E você vê que Tiradentes até hoje mantém a tradição desse vagão aqui, que é maravilhoso esse passeio aqui até São João del Rei. Com certeza, isso faz parte da história, da cultura da cidade, né? E Tiradentes vem mantendo isso, a flor da pele. Você vê que a cidade mantém suas características históricas e é fantástico. Muito bom. Obrigado. 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 Gilon, e aí, tá satisfeito com a moto? Tô, satisfeito. Mas aí, na estrada, qual que leva? É, leva vantagem em tudo, né? Em tudo? Até na velocidade, até em final também? Com certeza, com certeza. Nós estamos chegando agora, quantas horas de viagem? Umas, oito horas de viagem. Quantos quilômetros? Uns, oito, seis, seis. E aí, tá satisfeito com a moto? Bem, continuando aqui nesse evento maravilhoso, nós estamos aqui com o Rogério, vindo de Teresópolis. É, estradinha boa, tranquilo, né? Veio com a esposa, né? É sempre, né? Eu tenho que carregar a minha companheira, é companheira, de viagem. Não, é legal, a gente sempre viaja junto. Temos um casal aqui também com a gente, que foi a Elia e a Cristina, que estão sempre nos eventos. E tá legal, foi bom, viagem tranquila, rapidinho, entrada boa. Mas e aí, pra Garupa, é ruim vir atrás, quer dizer, com um piloto como o Rogério? Não, é ótimo, tranquilo, tranquilíssimo. Agora, deixando de vir no conforto de um carro e vindo de moto, né? É mais tranquilo, né? Ah, vale a aventura, muito legal. Vale a pena. É, a gente tem visto vários casais aí, vindo de Teresópolis, de várias partes do Brasil, mas quem tem uma moto não pode deixar guardada dentro de casa. Não, é uma oportunidade que a gente tem pra poder botar ela pra rua e passear um pouquinho e acelerar um pouquinho, né? E a patroa vai atrás só controlando, vai só atrás de segura também. Mas sempre gostou de moto, né, Elia? Sempre, sempre. A gente tá sempre... Ela quer tirar pro chupinho de bom. Quantos anos já pilotando moto? Olha, já tenho bem uns 30 anos pilotando motos já por aí, velho. Não vou falar muito não, porque é complicado, né? Mas eu gosto demais. Bem, galera, continuando aqui nesse evento maravilhoso. Já estamos aqui com o Paulo, que chegou agora de Belo Horizonte, juntamente aí com a esposa Angela. E aí, como é que foi a estradinha? Tranquilo? Ótimo, venho passeando, super tranquilo. Agora é um evento imperdível, né? Ah, sim. Não dá pra perder, não. Todo ano tem que estar presente, porque é muito bacana. Quantos anos já frequenta aqui o evento? É, esse é a sétima vez que eu venho. E você, sempre com ele? Não, tem dois anos, na verdade, que eu venho só. A mulher geralmente não curte, mas a quantidade de pilotos que vem, né? Mas você não vem pilotando, não, né? Não, eu vim na garupa acompanhando e curtindo, né? Posseando. Eu adoro moto, acho bacana demais e estar aqui é uma oportunidade da gente ver várias tribos diferentes, vários estilos diferentes. E é bacana a gente estar fazendo esse intercâmbio, assim, é muito legal. Agora você não faz parte de nenhum motoclube, veio sozinho com ela. Vim sozinho com ela, é. Eu não faço parte do motoclube. Vários hotéis lotados, né? Ah, sim. Foi difícil de achar uma vaga aqui, um hotel, mas conseguimos. Então é isso aí, Paulo. Bom evento pra vocês e obrigado aí pelo carinho de estar aí com a gente no programa Estilo Radical. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom evento. Bom, e continuando daqui, já estamos aqui com o grupo de Belo Horizonte e Jundiaí. Eu estou aqui com o Rames, que também é motociclista e vindo aí com o grupo, né? Claro que eu quero saber se o papo aqui é de moto ou mulher, né? Ah, não tem jeito, né? Tem que rodar. É moto, mulher e futebol. Não tem jeito. Papo de homem gira em torno disso, né? Mas aí eu trouxe a turma de São Paulo aqui pra conhecer o evento, pra ver um pouquinho de Minas Gerais, conhecer essa belíssima cidade de Tiradentes e curtiram o que a gente gosta, que é a motocicleta. Agora, qual a moto que você veio, Rames? Eu vim no ADL 1000 Suzuki, uma V-Strom, uma moto estradeira, boa também pra qualquer tipo de terreno. Ela chega a ser big trail, né? Ela quase é uma big trail, quase uma big trail. Qual a viagem mais longa que você já fez? Ah, nós já fomos pro Chile, né? Já fomos pro Chile, já curtimos aí uns 4 mil quilômetros de motocicleta. Que bacana, né? É muito gostoso. O mundinho das duas rodas é um mundo completamente diferente. A galera que assiste o nosso programa, a gente esteve lá em Mar del Plata agora, fazendo uma matéria muito bacana. E a gente vai conhecendo as pessoas, né? Pelo caminho, pela estrada, né? E vai fazendo amizades como essa. É, o motociclista, ele é muito fácil de fazer amizade. Então, a gente encontra companheiros aí pelo mundo inteiro. Esse Brasil apora aí. Todo mundo é gente boa. É difícil você ver um motociclista, quem curte a natureza, que não possa ser gente boa. É um evento lotado, né? Aí os amigos também junto. E isso é bacana, né? É o companheirismo e a união, né? Do motociclismo, né? E você poderia ter vindo de carro, poderia ter vindo no conforto, mas preferiu vir de moto que é uma emoção muito grande, né? Depois de uma certa idade também, eu acho que não existe idade pra motociclista, né? Não, não existe, não. É um pecado vir aqui de carro num evento como esse. Tem que pegar a motoca, a companheira, a magrela e vir pra cá e curtir aqui com os companheiros motociclistas. Esse é o grande barato. Valeu, então. Bom evento pra vocês. E a gente vai continuar mais um pouquinho aí no programa Estilo Lado de Carro. A galera que tá em casa aí assistindo a gente, não pode vir, né? Mas tá assistindo e curtindo. Quem sabe ano que vem eles não vêm, né? É isso aí. Tá todo mundo convidado aqui pra vir no ano que vem. Termina amanhã, ainda dá tempo ainda. Pode vir. Valeu, então, Ramos. É isso aí, valeu. Obrigado.